Paraná Paraná E a cabecinha O povo em Andirá De Ribeirão voaram Fala em Bandeirante Trão muito distante Então para cá Fala em Santo Andrônio Que é da patina Fala em Tomazina E vem-se saubrar De Sequeira Campos Fala em Bandeirão Correio, cocô Vem-se saubrar Viverida Londrina Região do Café Volante em Cambé Irmã da Guaí Fala em Carabongas E a Pucarana De Santa Valeu na Fala Em Uregui De Bureja Fute E de Paraíso Até açaí De Arrote do Norte E a Bapurã De Jacobitana Fora da Bahia De Nova Lumprida Querência do Norte De Edição E a Pucarana De Nova Lumprida E a Pucarana E a Pucarana E a Pucarana De Nova Lumprida E a Pucarana E a Pucarana E a Pucarana E a Pucarana Fala em Cascavel E o Piratão E o Piratão E do Aiponã E forte o assunto Fala em Medianeira Palma e Caracão De Campo Volcão Fala em São Azul Fala em Pucarana E o Poder E o Cano De Porto E a Pucarana 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 Fala em Caranjeira E o Aniaçu E de Terra Rica Fala em Baraçar São Mateus do Sul E para Anaguá E de Ponta Grossa Fala em Curitiba Fala em Pucarana Fala em Cia Fala em Cia Fala em Cia Fala em Casagna Fala em Cia sem